Chegou uma bomba, infelizmente não tem nenhuma vinheta pra mostrar a seriedade do que é o que a gente vai contar pra vocês aqui. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco, pra aprofundar mais sobre o assunto, não queremos prejudicar ninguém, mas a polícia, o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, foi ao SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, atrás do apresentador Dudu Camargo. Já foi confirmada essa informação pela Maísa, assessora de imprensa da emissora, a polícia, o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, foi ao SBT, atrás do apresentador Camargo. Ainda não tem as informações se levaram o apresentador, se não levaram o apresentador, a gravidade das acusações. Nós estamos em contato com mais pessoas da nossa equipe, isso não saiu em absolutamente nenhum lugar ainda da imprensa, cada um tem as suas fontes, nós temos também as nossas. Esse Departamento de Polícia é um, olha essa sigla, gente. Aí a gente já vê a gravidade do assunto. É o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, apareceu essa manhã, na emissora em Anguera, na emissora do SBT, na Avenida em Anguera, aqui em São Paulo, na rodovia em Anguera, atrás do apresentador Dudu Camargo. Esse é o máximo de informações que foi confirmada pela Maísa, que é assessora de imprensa do canal. Fico pensando o que foi que aconteceu. Algo aconteceu com ele, ou algo que ele praticou, sabe? Ele foi vítima, ou ele está sendo acusado de algo. Porque, para chegar ao ponto, porque você pensa, para uma polícia, primeiro você pode ser intimado, você pode receber uma ligação, alguém pode tentar entrar em contato com você. Inclusive, quando você é uma pessoa pública, que faz coisas, tem mais repercussão, tem todo um protocolo super levado a sério, porque tudo pode ser usado contra todos os lados. Realmente, a polícia foi lá. Então, imagino que deva ser algo bem grave para uma polícia baixar lá no SBT, para já termos essa confirmação. Isso foi o máximo que a Maísa falou para a nossa equipe. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa cuida de uma série de coisas hiper, hiper graves. É difícil para mim falar isso aqui agora, tá? Pensar o que eu posso mencionar, porque, querendo ou não, a gente está falando para um colega de trabalho, né? Uma pessoa que exerce o mesmo trabalho que o nosso em outro canal e não queremos fazer nada do qual possamos nos arrepender depois. Mas, Franklin, o Bruno falou que você tem uma informação nova. Na verdade, eu estou aqui pesquisando, porque, assim, não sabemos, realmente não sabemos qual é o teor dessa procura do DHPP, o fato de eles terem ido até o SBT. E eu dei um Google, na verdade, no nome do Dudu Camargo, para ver quais são as polêmicas que estão atreladas a ele. Então, tem uma história aqui de um golpe, que uma mulher o acusa de golpe, mas, infelizmente, a gente não tem realmente informações concretas para poder falar. Essa aqui, ó, tem uma. Na manhã, se eu não me engano, é da Fábio Oliveira. É da Fábio Oliveira? Ó, então a Fábio recebeu depois da gente também informações. Na manhã desta quinta-feira, dia 9, policiais do DHPP estiveram à sede do SBT em Osasco, à procura de Dudu Camargo. Segundo fontes da coluna, os policiais foram levar uma intimação para Dudu depor na polícia sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo. Agora eles reapareceram e a polícia quer saber se Dudu está envolvido no sumiço dos dois. Procurada, a assessoria de imprensa do SBT confirma a ida dos policiais à emissora, mas desconhece a situação. Quando cita aqui adolescentes, isso quer dizer menores de idade? Menores de 18 anos, com certeza. Então seria uma intimação de envolvimento em desaparecimento de menores de idade? Exatamente. E aí, como são fãs do Dudu Camargo, provavelmente eles querem saber se existe algum incentivo, algum envolvimento do Dudu com o desaparecimento desses adolescentes, dessas crianças, né? Não sabemos a idade, mas acho que é correto investigar. Gente, isso é muito grave. É muito grave. Não consigo imaginar um colega nosso de trabalho envolvido em algo tão grave. Isso é muito grave. Está sendo super difícil aqui pensar a escolha das palavras, porque parece que só de ler a notícia é como se você estivesse atacando a outra pessoa, sabe? É uma situação muito complicada, mas eu imagino que alguma coisa deve estar acontecendo. A polícia não poder... Levantar uma informação dessa, só o fato da gente já estar falando aqui, não é agradável, não é legal. Nenhum de nós gostaríamos de ver nosso nome sendo usado numa história ruim como essa. Então, para a polícia chegar aí lá dentro mesmo, eu imagino que ninguém ia fazer isso de bobeira por uma dúvida apenas. É, não deve ser... Deve ter algum indício, alguma coisa que induza, né? Ao envolvimento dele. E você viu que a assessoria do SBT realmente não conseguiu... Não se manifestou a respeito do caso, né? Porque, pelo jeito, é algo sobre a vida pessoal dele. Então, a gente espera que nesse momento em que a notícia está se tornando pública aqui no Tricotando, a assessoria dele possa emitir um comunicado até para que as coisas fiquem muito claras. Ô, Franklin, a Fábio Oliveira deu essa nota. Vou repetir para você que está pegando agora o programa. Está acontecendo uma situação super complicada que o nosso diretor conseguiu essa informação Tricotando veio aqui falar para vocês em primeira mão que hoje, às nove da manhã, o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, apareceu na emissora da Rodovia Anhanguera, que é o SBT, para levar uma intimação ao apresentador, Dudu Camargo. Segundo a Fábio Oliveira, na manhã desta quinta, o DPP foi ao SBT em Osasco à procura de Dudu Camargo e, segundo as fontes da coluna dela, os policiais foram levar uma intimação para Dudu depor na polícia sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo. Agora eles reapareceram e a polícia quer saber se Dudu está envolvido no sumiço dos dois. Procurada assessoria de imprensa do SBT confirma a ida dos policiais à emissora, mas desconhece a situação. Muito estranho, porque todo mundo que trabalha em televisão normalmente tem fã e alguém te procurar porque um fã seu cometeu algum delito em algum lugar ou sumiu ou qualquer coisa do tipo. Por enquanto, essa informação vem da Fábia. Sim. Enquanto a gente não vê, não virmos a intimação, não dá para a gente falar absolutamente nada. Isso aqui, a gente está lendo para vocês a informação que veio da Fábia. É, nós entramos em contato com a assessoria do SBT, com a Maísa, a querida Maísa. A Maísa confirmou que teve sim a presença do DHPP, só que não confirmou o teor da acusação. Então, realmente, essa informação que saiu até o momento é uma informação da Fábia Oliveira. Porque imagina, se abre, não vamos tomar isso aqui como uma bela verdade porque não vimos uma foto dessa intimação para poder falar. Segundo a assessoria de imprensa do Dudu Camargo, a nossa, que ela já mandou um comunicado para nós aqui, que era como ele recebeu essa notícia. ele recebeu uma intimação, ou seja, ele vai ter que ir lá depois prestar algum esclarecimento. Falou que recebeu com tranquilidade e não falou sobre o quê? O que tem nessa intimação? Porque, segundo a Fábia, é por isso. Nós não sabemos ainda o teor ou a gravidade do que está acontecendo. Mas que não é realmente de praxe ou algo comum a polícia chegar numa emissora para buscar ou intimar algum apresentador. Não é. Eu imagino que essa intimação poder vir por outros lugares. Falar que eu estou completamente surpreso um pouco que está recida. Eu concordo com você que o DHPP jamais chegaria até lá se não houvesse realmente algo que envolvesse o Dudu. Então, acho que quando eles vão até lá é porque tem algum indício, alguma coisa fez com que eles chegassem até lá para querer esclarecer. Então, assim, não sei se o comportamento dos fãs, não sei se os fãs disseram alguma coisa. E isso a gente vai ter que aguardar realmente para saber aí de toda a verdade. Dá um medo de falar porque até entender a história vai que não tem a coisa... Vamos entender melhor e para entender melhor o Tricotano já enviou uma parte da sua equipe ao DHPP à sede de polícia onde isso está acontecendo. Estou aqui falando com o nosso diretor Bruno Maroni. Seria interessante se a gente conseguisse nesse momento colocar aqui na linha a assessoria de imprensa do Dudu Camargo. Porque nesse momento o Dudu estando na delegacia no DHPP com certeza ele não vai poder falar. Então, nesse momento a assessoria conseguiria dar mais informações para nós aqui até para poder esclarecer tudo o que está acontecendo. Porque ficamos aqui sem realmente ter o que falar, né? Não dá para falar. Eu estou quase chamando ele por aqui. É, a gente tem que medir as palavras. Eu tenho o contato dele aqui também se você quiser chamar aí. E a gente tenta mais. Estamos tentando. O Bruno também já está tentando. Estou pensando em mandar uma mensagem aqui para ele ver que é a gente que não é nenhum programa que vai pegar ele na curva ou querer fazer disso aí algo maior do que é mesmo porque a gente nem sabe ainda do que se trata mas é uma notícia que caiu como uma bomba em todas as televisões. Não é comum um carro de polícia aparecer na emissora não sei que seja convidado ainda mais o DHPP que é o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa ou seja com certeza não é assunto levinho e tomara gente tomara né que esteja de final feliz tomara que não tenha envolvimento de ninguém que tristeza. Isso poderia ter acontecido na residência dele a abordagem poderia ter sido feita em qualquer outro lugar Quando a abordagem vai na emissora me passa que é uma coisa de urgência É, uma coisa de urgência de não poder esperar realmente porque se foi às 9 horas da manhã o programa que ele faz que é logo bem cedo o primeiro impacto realmente era um caso em que não se podia esperar Olha a gente está tentando absolutamente de tudo para informar melhor vocês estamos tentando contato com a assessoria e com o próprio Dudu nossa equipe já está rumo à delegacia onde tudo isso está acontecendo a nossa equipe foi lá até o DHPP e esse DHPP onde nós fomos atrás é a mesma instituição ou parte dela que foi atrás do Dudu no SBT para levar essa intimação Por que fomos para lá? Para apurar melhor essa história para saber por que foram atrás do apresentador Dudu Camargo lá no SBT não é que a polícia já entrou lá e saiu com o Dudu dentro do carro não foram lá levar a intimação foi entregue a ele deve ter marcado um horário melhor mas claro que depois de que essa informação agora foi divulgada a nossa equipe já chegou lá e já tem mais gente com outros colegas de outras emissoras que estão lá na porta para ver se conseguem descobrir mais sobre o caso afinal de contas nós estamos falando de algo que é grave lembrando que conforme foi divulgado pela jornalista Fábio Oliveira a razão dele ter sido convidado a depor pelo DHPP é justamente por conta do desaparecimento de dois fãs que são menores de 18 anos então é uma história que realmente quando a gente fala que existem duas crianças dois adolescentes menores de 18 anos na história realmente é algo para ser apurado e para ser entendido imagina como deve ter acontecido isso o desaparecimento de dois adolescentes e aí que são fãs dele eu fiquei pensando que pode ser que exista aí uma série de manifestações desses adolescentes nas redes sociais relatando seu amor pelo Dudu sabe aquela paixão platônica você fica imaginando várias coisas porque na hora que fala adolescente ele está querendo se referir a menores de idade aí na hora que pensa nos menores de idade tem uns casos várias histórias que a gente não queria dar aqui no programa pela delicadeza pela gravidade da história nesse horário no meio dia no meio de um caos mundial que está essa pandemia mas tem um site que se chama Exposed que é um Twitter e tal que surgiu onde tem divulgado um monte de coisas que eu quero descobrir de onde veio essa informação de onde que surgiu essa história nossa roteirista está aqui procura em tudo e entrou no Twitter para ver o que falavam do Dudu Camargo ainda não apareceu nada mas é porque de um mês para cá tem aparecido uma série de coisas envolvendo nome de pessoas famosas com casos coisas com cada uma história cada história uma história mas estou desenvolvendo pessoas menores de idade então isso aqui caiu como uma bomba no nosso colo já estávamos dentro do estúdio microfonados com todo um outro roteiro feliz e saltitante para levar até a sua casa mas uma informação dessa seria impossível não levar para vocês que de repente às nove da manhã apareceu o departamento de homicídio e proteção à pessoa no SBT atrás do apresentador Dudu Camargo que no caso faz um programa onde ele reivindica coisas para ajudar os outros para a cidade que pode ser considerado também um programa policial porque ele faz várias abordagens então é uma figura que estaria do lado contrário ou seja é alguém que estaria expondo ali crimes contando essas histórias Exatamente não seria o réu não seria o envolvido numa situação como essa seria o acusador não acusado Exatamente então recebemos essa notícia como a Lígia colocou para vocês o nosso papel aqui é realmente te manter informado então com muito cuidado com muita responsabilidade por isso enviamos uma equipe até lá por isso a nossa roteirista está à procura de informações com assessoria do SBT com assessoria do Dudu Camargo para que a gente leve até você a notícia correta a informação correta A gente abriu o programa hoje dando para vocês o furo de que o DHPP que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa chegou às 9 da manhã no SBT atrás do apresentador Dudu Camargo Fomos, enviamos uma equipe ao DHPP para ficar lá para descobrir as coisas enfim as informações que partiram da FAB envolvem menores de idade mas a gente recebeu uma informação da assessoria de imprensa do Dudu Camargo Exatamente que é o Gil Paolo onde ele disse exatamente o seguinte no momento por orientação jurídica não iremos nos pronunciar mas vale ressaltar de forma enfática que se trata de um grande mal entendido envolvendo o nome de Dudu Camargo e que em breve será esclarecido gostaríamos de agradecer a oportunidade com a verdade de toda a equipe do Tricotando Essa é a informação da assessoria dele e vale lembrar que a informação que foi dada pela FAB Oliveira é de que o envolvimento do Dudu essa investigação se dá por conta do desaparecimento de dois fãs menores de 18 anos do próprio Dudu Camargo Vamos descobrir melhor o que é essa história muito bom Gil vocês contarem com a gente como um programa que fala a verdade realmente essa é a nossa intenção a gente fica inclusive extremamente constrangido de falar qualquer coisa que seja negativo e possa prejudicar a vida de alguém É um dia difícil pra gente ficar falando dessas coisas apesar de ser um furo do Tricotando esse não é o tipo de furo que a gente gostaria aqui de levar pra vocês como informação Mas que bom que eu acho que a gente conseguiu aí cumprir a nossa missão de que era levar a informação pra vocês então finalizamos aqui o programa com as palavras da assessoria do Dudu Camargo então a gente espera que tudo seja esclarecido de fato Espero que menores não sejam prejudicados que o Dudu não tenha feito nada de errado e que você tenha um final de dia maravilhoso